Fazia alguns anos o governo paraguaio pedia alterações no tratado de Itaipu, sob a alegação de que pagava juros muito altos ao Brasil, que financiou a parte paraguaia da usina. O país vizinho questionava o valor que o lado brasileiro repassava pela energia que sobra do lado paraguaio e que acaba abastecendo o Brasil. Ao comentar o acordo celebrado neste sábado, o presidente Lula justificou a atitude brasileira. Ao Brasil não interessa que o Brasil cresça, se desenvolva, se os seus parceiros não crescerem e não se desenvolverem. Com relação ao Paraguai, eu penso que o que nós fizemos hoje é uma demonstração de que os dois governos estão com 100% de vontade, e 100% de disposição, de fazer com que não tenha tema que não possa ser discutido entre nós, mas que mesmo o tema deve ser discutido, proporcionando que os acordos feitos possam melhorar a vida do povo do Paraguai e a vida do povo brasileiro. Lula disse que este foi um acordo histórico e o que vale é a boa relação entre os dois países. Todo mundo sabe que, para mim, o que vale, na verdade, é a relação de respeito entre os dois Estados democráticos e a construção de uma parceria democrática, em que as pessoas possam se sentir confortáveis indo ao Brasil e o Brasil vindo ao Paraguai. Até porque são 700 quilômetros de fronteira seca, tem mais um tanto de quilômetros pelos rios. Ou seja, na verdade, essas coisas, muitas vezes de divergência, sobre concepção de Estado, está muito mais entre nós, que somos dirigentes. Porque entre o povo, Paraguai e brasileiro, que atravessa a fronteira e que se encontra, eles se sentem muito mais do que irmãos, porque eles sabem que, na boa relação, é que haverá complementariedade para melhorar a vida de cada um de nós.